E o Departamento de Homicídios de Belo Horizonte vai investigar as causas da morte da mulher que caiu de uma cobertura no bairro Castelo, na região da Pampulha. O namorado dela alega que a administradora se jogou, mas a família contesta a versão. Essa foto foi tirada na tarde de sexta-feira, poucas horas antes da morte de Ilma. Ela parece feliz ao lado da amiga, que também fez um vídeo da cobertura onde tudo aconteceu. A mulher que registrou os momentos estava lá na hora do fato. O nome dela consta no boletim de ocorrência. Nossa produção fez contato com ela por diversas vezes, mas não fomos respondidos. Ilma Balsamão de Moraes tinha 38 anos. Caiu de uma altura aproximada a 15 metros. O namorado dela, dono do apartamento, Gustavo de Almeida Veloso, de 42 anos, disse à polícia que a mulher teria se atirado da cobertura durante uma briga do casal. O filho dele, de 17 anos, teria presenciado tudo. Segundo vizinhos do empresário, brigas entre o casal eram frequentes. Sempre discursão de ambas as partes, os dois gritando, sempre muito barulho, coisa batendo, pedido de socorro, assim, nunca. Mas era uma discursão de igual para igual. Tanto a pessoa gritava e ele também. Gustavo Veloso tem um histórico de violência contra outras mulheres. Já arrancou parte da orelha da mãe do filho dele com uma mordida. Anos depois, outra mulher sofreu cortes na cabeça e no joelho durante uma briga. Em outra ocasião, o empresário teria tentado enforcá-la na frente dos filhos do casal. A ex-mulher do empresário, que teve uma das orelhas mutilada durante uma briga com o então companheiro em 2008, foi procurada pela nossa equipe. Ela disse que não vai falar sobre o assunto, que hoje leva uma outra vida e prefere esquecer o que aconteceu. Com relação ao filho dela, que estava na cobertura e teria presenciado a briga entre o pai e a namorada, ela disse que ele passa bem e que recebe todo o apoio da família. Nossa equipe também voltou ao prédio onde o empresário mora. Parece não ter ninguém no apartamento. Tentamos fazer contato com ele várias vezes, mas o celular está sempre desligado. Ela era uma pessoa boa, querida, feliz. Todos amavam ela, a família inteira amava ela. E a gente só pode dizer que ela foi brutalmente assassinada, morta. Essa versão te agite para vocês? De forma alguma. A minha irmã nunca faria isso. O que a gente quer é entender o que aconteceu. A gente não tem resposta, a gente não sabe de nada até agora. A única coisa que eu consegui fazer é enterrar a minha irmã com dignidade. Eu peço que os fatos sejam apurados. A gente quer saber realmente o que aconteceu com a minha irmã.